Música Olha, no mês da mulher, o Ministério Público lança um programa de ressocialização de mulheres em regime prisional. O programa, resultado de uma pesquisa que ouviu mais de 100 detentas do presídio Francisco de Oliveira Ponde, terá a duração de 12 meses. Ele conta com a parceria de outras instituições, inclusive do governo do Estado. Reportagem de Marilson Maia. O lançamento do programa de ressocialização de mulheres em regime prisional, realizado pelo Ministério Público, aconteceu agora há pouco, aqui no auditório do Top Ministério Público. A data é em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que acontece na próxima sexta-feira. E o projeto terá uma duração de 12 meses e surgiu de uma pesquisa, realizada na Unidade Prisional Francisco de Oliveira Ponde, para identificar o perfil vocacional das mulheres em regime prisional. No total, foram 125 mulheres entrevistadas, de um total de mulheres que estão hoje cumprindo pena na Unidade Prisional, de 183. Aqui, ao meu lado, a doutora Laura Miranda Brás, que é promotora de justiça criminal, coordenadora desse projeto. Doutora, a gente percebe a importância desse projeto? E para o Ministério Público, quais os principais pontos observados nesta pesquisa? Os principais pontos, na realidade, foi a questão de ver o perfil das mulheres, a sua vocação e a sua aptidão. A partir do momento que nós conseguimos cruzar essas informações da vocação e da aptidão, está sendo, na realidade, trabalhado, como entidades parceiras, quais cursos serão objetivados, serão realizados, para que essas mulheres possam ser reinseridos na sociedade. Quantas e quais as instituições que fazem parte desse projeto como parceiro? Atualmente fazem parte, né? A Secretaria de Pequenos Negócios, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, e a Secretaria também de Direitos Humanos. Todas as secretarias têm agido junto com o Ministério Público, objetivando, fazendo parte da pesquisa, e a Secretaria de Direitos Humanos, inclusive, vai atuar na fase de execução do negócio, acompanhando a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ao final desses 12 meses de projeto, de programa, o que o Ministério Público pretende para essas mulheres? Nós esperamos que as 75 mulheres que, inicialmente, serão abrangidas por esse projeto, elas saiam do sistema prisional realmente qualificadas e com aptidão para serem reinseridas no mercado de trabalho, fazendo assim com que elas não reincidam mais em atividades ilícitas. Obrigado, doutora. Tá aí, portanto, as informações da doutora Laura Milanda Brás. Nós também conversamos, agora há pouco, com a doutora Márcia Regina, Secretária da Casa Civil, que foi quem representou o governador Tião Viana nesta solenidade. O governo do estado, inclusive, que é parceiro também, o principal parceiro desse projeto, onde houve também a assinatura do convênio para o programa entre o Ministério Público e o governo do estado com os demais parceiros nesse dia de hoje. E o mais importante é que nesse trabalho vai ser incluída também a família da presa, que tem filhos, que tem uma realidade que precisa ser também acompanhada para que a gente tenha sucesso. Então, esse trabalho traz uma perspectiva de renovação de sonhos, de esperança para essas pessoas que necessitam, sim, ser acolhidas pela sociedade, claro que dentro de uma produção, de um trabalho que possa garantir a sobrevivência. Do Ministério Público do Acre, Marilson Maia, Fariu Gazeta Alerta. Do Ministério Público do Acre. Do Ministério Público do Acre.